Salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Dettin para os comentários. Vamos lá Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo. O Mili Lu será um duro pertinho e servirá, claro, para o técnico poder avaliar a evolução de contigo. Mauro, quais são as suas considerações? Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. É dado a fita inicial, o melão tá rolando. Raldes. Não, 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 não. Ai, meu senhor. E aí vai perder, aí vai perder, aí não dá. Olha, chega. Foi gol. Não sei se pensar nisso, tem falado de gol, tem cheiro de gol. Ele continua, às vezes, fedendo, enquanto o cara tem que ir lá e tentar resolver. Ele pegou a bola e não largou mais, fez tudo sozinho e fez bolas. Ribeiro. Também ninguém encosta para te ajudar e o que você vai fazer com a bola? Olha o homem na tua frente. Melhas balas do conférito que preparava a sapatada. Maravilha, maravilha de roubada de bola, é só caprichar um pouquinho. Ele seguiu em frente. Perdeu. Cuidado, não deixa a cozinha muito vazia. Já que está com ela, segue o jogo. E agora, o que você vai fazer com ela? Vai encarar ou não vai? O tempo vai passando, a barba vai crescendo. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. Lançou para a frente. Olha onde é que ele está. Vai, 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 vai nele. Olha ele aí. Isso aqui é um carinho de bravo, olha só, pra lá pra cá ele escolheu. O gol que bate no tradição é sempre muito bonito, um gol de craque indefensável pro goleiro. Aplausos Rivero 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 Clareou e vamos embora. E a tabelinha saiu limpando. Desvia na vaga e é escanteio. Olha a trivelaça que ele enfiou na criança. Boa saída do goleiro, Kroki, tranquila Marcelo Moreno Gostei, gostei, dessa bola é enfiada por baixo Olha a chegada, é perigosa, tá entrando dentro da cozinha, manda o charuto daí, Malandro Já deixou firme pro gol, afasta o goleiro e põe pra estante Ela tá chegando lá na cozinha dos olhos Esticou a cota pra aguardar Estão faltando 5 minutos pra terminar o primeiro tempo e a diferença permanece de apenas um gol Segura, segura ela, ele tá na tua frente aí Essa foi, Malandro Ele é sempre uma grande emoção, você nunca sabe onde vai parar o chute dele, às vezes até para dentro do gol A mão, Endes, avançando agora pelo lado, aqui perto do meio-fio Marcelo Moreno Esse me faz lembrar o... Está encerrado o primeiro tempo do jogo Por enquanto, é um time de uma jogação Precisa variar a próxima Está valendo para o segundo tempo Olha, tem que ter cabeça pra não deixar o adversário voltar pro jogo Riveiro Riveiro Batiu do Jadiro Isso, segundo gol Vai pela lateral que eu vou com você Vamos cada um pegar o seu aí, que esse lateral é fio de gol Ele pode jogar lá no meio do marraco, hein? Não vai perder essa chance, cruza, meu filho, cruza Uhul Vai, vamos olhar Era ele e o gol, ele conseguiu perder essa cabeçada Isso é presente no pé do adversário Vai, procura espaço e depois cruza A falta é clara, claríssima Vamos caprichar, vamos caprichar que a posição é boa O passe parou na marcação, né? O passe parou na marcação, né? Agora que você está com ela, pensa o que você vai fazer, hein? Bom, foi bom o trabalho, foi bom Escapou da força e pegou o martelo Para o outro lado, vizinho Marcello Moreno Beleza de jogada nessa defesa Dá uma olhada só Disputou e ganhou A voz passada Vai mandar daí Uhul O que que eu vou dizer lá, hein? Falta marcada Vai direto, vai passar ou ensaiou? Olha que ótimo Vai bem o goleiro para desviar Não segura, mas vai para escanteio Está armada a confusão na casa da defesa Olha o passo para encontrar o companheiro do outro lado Beleza Armando Marrago Um do mundo dentro da cozinha É outro escanteio Vamos parar, vou até o fim do jogo Esse cara não bateu escanteio Um lá atrás do outro O pessoal do banco, todo mundo se esticando aí O homem vai mexer no time Bem, bem-vindo, chegou, entrou na cozinha Agora é soma da sola Eu nunca vi uma coisa tão feia Vamos lá Isso Agora é só que vamos lá Vamos lá Quando desce Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 São jogados redondos 40 minutos do segundo tempo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E... No... E... 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 E...